E foi inaugurado um novo trecho duplicado da reta Tabajara no Rio Grande do Norte. Até o fim do ano serão 14 quilômetros duplicados que vão beneficiar diretamente um milhão e meio de habitantes dos municípios de Natal, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. A duplicação da reta Tabajara vai diminuir o número de acidentes na rodovia ao facilitar o fluxo de 50 mil veículos que trafegam todos os dias pelo local. Além disso, vai ajudar no desenvolvimento econômico e turístico do Estado. O ministro da Infraestrutura esteve no local e destacou como a obra vai melhorar o dia a dia da população. A gente tem feito aqui um trabalho de liberar, à medida que a gente tem a duplicação fechada, a gente já ir liberando por partes. Então hoje aqui são em torno de 5 quilômetros liberados por tráfego. Nós vamos liberar mais 2 quilômetros agora nos próximos meses, depois mais 2 e a gente fecha então os 14 quilômetros duplicados. A infraestrutura prover segurança, comodidade, trazer realmente a prosperidade para essa região. A gente sabe do desafio que é aqui, principalmente no feriado, feriado para esse prolongado, o trânsito que se pega aqui nessa região e a gente está atento então à necessidade do rio-grandense aqui, do norte, de quem mora aqui em Natal, para que vocês possam ter mais segurança, mais tempo com a família, aproveitar melhor o tempo em casa.